Tua graça me basta Sem a graça de Deus nós não podemos nada Eu vou deixar me guiar E me abandonar no Teu querer Preciso fazer a Tua vontade em minha vida Eu vou deixar me guiar Eu vou deixar me guiar E me abandonar no Teu querer Preciso fazer Preciso fazer a Tua vontade em minha vida Para onde irei? Para onde eu irei Em quem me apoiarei? Para onde irei, Senhor? Para onde irei Em quem me apoiarei Pegue o teu braço Canta pra Ele, vai! Eu seguirei Eu irei aonde for de Senhor Eu seguirei Eu irei aonde for de Senhor Tua graça me passa Teu amor me sustenta Tua graça Tua graça me passa Teu amor me sustenta Eu vou deixar me guiar Eu vou deixar me guiar Para onde irei Para onde irei Para onde irei Eu irei Eu irei aonde for de Senhor Eu seguirei Eu seguirei Eu irei aonde for de Senhor Eu seguirei aonde for de Senhor Tua graça me passa E o teu amor? E o teu amor? Teu amor me sustenta A tua graça Tua graça me passa Teu amor me sustenta Preste atenção Sem a graça de Deus nós não podemos nada Você entende isso? Sem a graça de Deus você não pode ser santo Existe um detalhe que as vezes a gente não para para pensar Até quando a gente se arrepende de um pecado Isso é graça de Deus Não pense você que está indo lá para o confessionário Porque agora você é o humilde E está se arrependendo Não Até quando a gente se arrepende É um dom que Deus está dando para a gente Amém? Tudo é graça E em nome de Jesus Pela graça dEle Nós iremos até o fim Você não vai desanimar no caminho Olha para quem está do seu lado e diga Você não vai desanimar no caminho Porque a graça de Deus está contigo Pode aplaudir a graça de Deus É que tem o braço E diga Eu te seguirei Senhor Eu te seguirei 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 Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor Eu seguirei, eu seguirei Eu irei aonde for o Senhor Tua graça me basta Teu amor me sustenta Tua graça me basta Teu amor me sustenta Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor Solta a voz, sem a graça dele você não é nada Tua graça me basta Teu amor me sustenta Tua graça me basta Teu amor me sustenta Tua graça me sustenta Teu amor me sustenta Obrigado Jesus Obrigado Jesus Tua graça me sustenta 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 Amém.